Que bonita mujercita Que bonita flor encartada Que bonitos ojos tibeles, dime que si es pesada Que bonita flor verá Que bonitos ojos tibeles, dime que si es apenal Que bonita flor encartada Amém. Não me diga, chaparrita, que a tua amor não há em parentes Não há um favor, te pido Este amor que te agradeça Que me lhes uma amigada, se de tua amor não merezco Por aí vai a despedida Desencando uma rosinha 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 Obrigado.